DJ Cacareca O melhor do Braggar Ao vivo Você vai doçar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o dever em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele focho Você no canto, cabelo, fulbindo o rosto Me derrumbeu e eu senti o mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vindo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me dê um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem trocou os pés do céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvo meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Valeu Alana Santos Obrigado pelo carinho, tamo junto, hein Cacareca é só o som de igualdade Boa toca Se prepara Estranque a porta, vou na tua casa O tempo é curto e não pode haver falhas Se o teu pai descobre, ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvir tua voz dizendo que me ama Te quero da minha vida Construir uma família Não importa o que teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Então, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Então, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Se prepara Estranque a porta, vou na tua casa O tempo é curto e não pode haver falhas Se o teu pai descobre, ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvir tua voz dizendo que me ama Te quero da minha vida Construir uma família Não importa o que teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Sempre vai ser assim Sempre vai ser assim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Tu, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Cacareca som O som que contagia você Meu amor, eu não aguento essa guerra com teus pais Tô vivendo infeliz Me acusa de farsante Não menti que era perfeito Com você me envolvi Sei que da forma que eu ganho dinheiro Não é legal, não importa, te quero e eu Só vivo para ti Papai não vai te escutar Esse amor vai fracassar É o que pensas, não o que eu sinto por ti Te amo e peço, por favor Não ponha em risco o nosso amor Entenda assim, não compromisso Eu vou cumprir Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Por que é assim? Se não é meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa o papai Quem me entenda acontece essas coisas Eu também vivo para ti És o que quero o coração E o que eu quero é teu amor Estou ao teu lado E o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ou liberdade plena E cada beijo a liberdade eu descobri Ritmo quente O ritmo mais quente do Brasil DJ Kajaja Toto-toto-toto Os melhores sucessos Meu amor, não imaginas Quando eu estou por perto E alguém fala mal de ti Por que é assim? Se não é meu destino Mas quem sabe com você Eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal Não importa o papai Quem me entenda acontece essas coisas Eu também vivo para ti És o que quero o coração E o que eu quero é teu amor Estou ao teu lado E o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ou liberdade plena E cada beijo a liberdade eu descobri Oh, 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 oh É o que eu quero é teu amor DJ Cacareca Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabia em mim o sol e depois foi embora Acabou O ex é o atual, eu sou o ex, não é normal Três corações ocupam a mesma história Eu tentei encontrar em seus braços o amor Mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei, não foi minha intenção Eu viajei na ilusão, não é assim, mandar num coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, vem de outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, vem de outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabia e me usou e depois foi embora Acabou O ex é o atual, eu sou o ex Não é normal, três corações Desocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços o amor Mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão, não é assim, mandar num coração E agora como é que vai ficar Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, vem de outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, vem de outra vez Já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá Amor, vem de outra vez Cacareca, som O som que contagia você Meu amor, eu não aguento essa guerra com teus pais Tô vivendo infeliz Me acusa de farsante Não menti que era perfeito Por você me envolvi Sei que da forma que eu ganho dinheiro Não é legal, não importa, te quero e eu Só vivo para ti A paz não vai te escutar Se amor vai fracassar É o que pensas, não o que eu sinto por ti Tia, me peço por favor Não põe em risco o nosso amor Entre das vidas um compromisso eu vou cumprir Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que é assim? Se não é meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal, não importa o papai Quem me entenda, acontece essas coisas Eu também vivo para ti És o que quero o coração E o que eu quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ou liberdade plena E cada beijo a liberdade eu descobri Ritmo quente Ou o ritmo mais quente do Brasil Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na DJ Kajaja, top, 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 top Um dos melhores sucessos Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti Por que é assim? Se não é meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim Tudo que eu sinto é legal, não importa o papai Quem me entenda, acontece essas coisas Eu também vivo para ti És o que quero o coração E o que eu quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me Ou liberdade plena E cada beijo a liberdade eu descobri Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você voltar pra mim É que eu te amo e o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Manda sayonara Depois de tanto tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Agora o que posso falar pra convencer você voltar pra mim É que eu te amo e o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, estou pronta pra te dar O meu amor, meu amor, meu amor, meu amor é todo seu O meu amor, meu amor, meu amor é tudo seu O meu amor, meu amor A essa mulher DJ Cacareca Que domina meus sentidos Ao ver Você vai dançar E eu quero tanto bem Ela sabe que sou louco Pelo seu amor Só quero o seu beijo Quero te namorar Se você quiser me abraço Te darei o meu caminho Pra ficar pra dormir Porque só por suas vezes Que eu quis Poder ser feliz Você completa minha vida Eu te quero mais tudo Só você me faz assim Vem, amor Meus prazer em mim O seu amor Eu quero estar parado pra te dar Um beijo O seu amor Eu sou um homem capaz de tudo De atravessar o mundo Para poder te amar Sua boca Sem suar Seu corpo Me aceita Me causa esperar Porque quero te amar Se você me aceitar Nunca irei te abandonar Porque só por seus beijos Desejo os beijos Poderei ser feliz Você completa minha vida Eu te quero mais tudo Só você me faz assim Só quero o seu beijo E quero te namorar Se você quiser me abraço Te darei o meu caminho Pra ficar bem com de ti Eu te amo Meus prazer em mim O seu amor Eu te amo Estar parado pra te dar Um beijo Eu sou um homem capaz de tudo De atravessar o mundo Para poder te amar Ah, essa mulher Que eu me ame Que eu me ame Sentir os produtos Na minha pele Eu quero tanto bem Eu sei que sou amor Pelo seu amor Porque só por seus beijos Poderei ser feliz Você completa minha vida Eu te quero mais tudo Só você me faz assim Me faz assim Oh, 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 oh Sandro Aragão Sabe amor Tudo que eu sinto está chegando ao fim Seus olhos já não brilham Quando olhas pra mim E já não te ouço me chamar de amor Sabe amor Eu quero saber em que se transformou Aquele nosso amor Aquele nosso amor que era como fogo E que de repente se tornou E que de repente se tornou tão morno Acho que você já me trocou Por outro Sabe amor Toda minha vida te dediquei O meu mundo de sonhos Com você pensei E fosse se tornar tudo realidade Mas você respondeu com infidelidade Sabe, amor Eu quero saber em que se transformou Aquele nosso amor que era como fogo E que de repente se tornou tão morno Acho que você já me trocou por outro Sabe, amor Toda minha vida te dediquei No meu mundo de sonhos com você pensei Que fosse se tornar tudo realidade Sabe, amor Toda minha vida te dediquei No meu mundo de sonhos com você pensei Que fosse se tornar tudo realidade Sobe, amor Toda minha vida te dediquei Toda minha vida te dediquei Pra dizer que eu não lhe deixei Eu apenas tenho tempo para esquecer O que eu passei Meu amor Eu não sei o que aconteceu Pra eu ficar assim contigo Esse cara também é meu amigo Volta para os meus braços Perdoe esse meu fracasso Não me deixe sofrer assim Meu amor Eu prometo ficar contigo Você não corre nenhum perigo De dizer que eu não sou sua Se amar é pecado Pego porque te amo Se amar é viver Vivo para amar você Se amar é pecado Pego porque te amo Se amar é viver Vivo para amar você Vivo para amar você Vivo para amar você Volta para os meus braços Perdoe esse meu fracasso Não me deixe sofrer assim Não me deixe sofrer assim Meu amor Te amar é pecado Te amar é pecado Pego porque te amo Careca sofrer assim Onde quer que você esteja Em qualquer lugar do mundo Você curte o melhor Paredão Careca sofrer assim Vai te detonar É tudo em minha vida Sem você não sou nada Te amarei de novo Já não tenho palavras Por favor me abraça E me diz que não vive sem mim Meu bem, não tenha medo Teus caríces, minha calma É verdade, eu te sinto Por toda madrugada Como se tudo em minha mente Fosse e explode Só sei que quero levar-te comigo Pois todo azul do mar Dei a ti Eu sempre esperei Eu sempre esperei E quero esse amor Porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos Nós dois estamos perdidos Em um barco sem destino Almas gêmeas de uma vida Almas gêmeas de uma vida É verdade É verdade É verdade Somos um coração que se ama E não vai naufragar Só sei que quero levar-te Só sei que quero levar-te comigo Só sei que quero levar-te comigo Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vida Esperando de uma vez Esperando de uma vez A nossa terra Prometida 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 Resta careca-soms Vira Onde quer que você esteja Em qualquer lugar Do mundo Você curte O melhor Baridão Careca-soms Vai detonar Mudou Mudou o nosso amor, sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar Mudou o nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado Com ou sem briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado Com ou sem briga estou apaixonado Não quero jamais perder teu coração Mudou o nosso amor Sei que vai ser difícil continuar Você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado Com ou sem briga estou apaixonado Com ou sem briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo eu quero viver ao teu lado Com ou sem briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Eu tenho medo da separação E dizer que o meu amor Assim como começou Assim como começou Também pode terminar Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim eu aceitei Namorar com você E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance Vamos dar uma chance pro amor Ouça Eu tenho muito o que dizer Nasci para amar você Mas não brinque comigo não Quero 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 E dizer que o meu amor Assim como começou Também pode terminar Você gosta de brincar de amor Eu já sei Mesmo assim eu aceitei Namorar Com você Essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Não vamos jogar fora Essa é nossa chance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance pro amor Essa é nossa chance E o nosso romance E o nosso romance Tem tudo pra dar certo Vamos dar uma chance pro amor O meu amor já chegou Cacareca som Tá gostando né Sei que não vou mais sofrer Por que O pesadelo acabou Ela veio pra ficar de vez Comigo Dizendo que eu sou o seu amor E que sobrou demais longe de mim Agora que ela veio pra ficar Não tenho mais motivos pra chorar O meu amor O meu amor já chegou Pra tomar conta de mim Ela veio pra ficar É tão bom É tão bom É tão bom Amar 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 Cacareca som Tá gostando né De repente É tão bom É tão bom Amar É tão bom Amar É tão bom Amar É tão bom Amar Amar Não fique assim Não fique assim Tão triste Partida de chorar A felicidade existe, é só procurar, deixa esse papel de boba Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor Não fique assim tão triste, pare de chorar A felicidade existe, é só procurar, deixa esse papel de boba Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor A felicidade existe, é só procurar, deixa esse papel de boba Ele só quer você, pelo simples prazer de te usar Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor Oh, la, 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 meu amor Oh, la, 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 mi amor La, 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 la Enfim mais uma noite e eu te esperando E eu aqui sozinho continuo te amando Olho pra aquela estrela e lembro de você Será que você vem? A distância ingrata me separou de você Quando é que você vem? Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouça a nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua eu lembro de você Quando é que você vem? A distância ingrata me separou de você Será que você vem? Te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Te amo Como eu te amo Como eu te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Como eu te amo Acendo um cigarro, procuro uma saída Acendo um cigarro, procuro uma saída Ouça a nossa canção, ela é tão linda Logo ao nascer da lua Logo ao nascer da lua eu lembro de você Será que você vem? Será que você vem? Será que você vem? A distância ingrata me separou de você Quando é que você vem? Te amo Te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Te amo Como eu te amo Te amo Te amo Oh, oh, te amo Te amo Como eu te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, como eu te amo, te amo, te amo. Não fique assim tão triste, pare de chorar, a felicidade existe, é só procurar, Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar, Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Não fique assim tão triste, pare de chorar, a felicidade existe, é só procurar, Deixa esse papel de boba, ele só quer você, pelo simples prazer de te usar, Se você quer saber, ele nunca vai te amar, meu amor. Cineza, Brasileira Venha, meu amor, não me deixe assim, preciso de você, aqui perto de mim, Tenha dó, venha por favor, estou querendo alguém como você aqui, Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz, como eu sempre quis, Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado, ficar com você, como sonha, acordado, tudo bem. E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou, a lua que vem, traga ela por favor, É a minha joia rara, meu pedaço do céu, ficar com você, como sonhar, acordado, tudo bem. E não ter O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, quando em seguida o céu Depois vem de macinho querendo agradar, falando, 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 falando as bonitas pra me conquistar, Só não aceita esse seu jeito de querer me amar O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, quando em seguida o céu Depois vem de macinho querendo agradar, falando, falando as bonitas pra me conquistar, Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Vem de mim, Andrade Venha meu amor Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você, aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz, como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você Ficar com você, como sonho, acordado tudo bem E não o céu O meu amor, virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, quando em seguida o céu Depois vem de mansinho querendo agradar Falando em palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o pé, toque em seguida o pé Depois vem de mansinho querendo agradar Falando em palavras bonitas pra me conquistar DJ Carareca Ou melhor do Breger Ao vivo Você vai dançar